Oi, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é de um delicioso tomate seco caseiro. Eu vou usar dois quilos de tomates maduros, uma colherzinha de sal, duas colheres de açúcar, orégano e aqui eu tenho três dentinhos de alhos. Eu não vou usar essa quantidade de todas, eu só vou usar um pouquinho de cada. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou fazer o meu tomate seco. Eu vou cortar em quatro partes, vou tirar a sementinha deles com o auxílio de uma colher. Ó. E vou tirar isso aqui. Não vou tirar essa parte aqui, gente. Vou deixar. Então, vou tirar mesmo as sementes. Ó, fazendo assim. Se eu perceber que tem semente no meio, vou partir novamente. Mas se vocês quiserem também, vocês podem fazer com as sementes. Só que com as sementes sai mais água. Ó, vou fazer assim. Vou tirar aqui. Essa aqui também tem semente. Tô com a travessa. Vou botar um pouco de azeite de oliva. Coloquei azeite de oliva aqui no fundo da travessa. Só um pouquinho mesmo. E agora eu vou, vou colocando os meus tomates todos aqui. E sempre com essa parte para baixo que eu vou pôr. Vou fazendo isso, ó. E vou limpando. Enquanto isso, o meu fogo está aquecendo. Vou fazer esse processo aqui em todos. Depois eu volto mostrando para vocês. Já cortei todos. Tirei as sementes. Renderam. Eu coloquei em duas travessas. Eu gosto de fazer muito. Porque já que vai ligar o fogo, a gente já faz todos de uma vez só. Agora eu vou usar o sal. Colocando assim uns pouquinhos. E depois, se precisar, eu coloco mais. O tomate melhor para fazer isso é aquele que não vai na geladeira. Porque ele está bem natural. Fica com o cheiro natural dele. E fica muito gostoso. Não vou pôr muito sal, não. Só um pouco. Agora eu vou pôr um pouco de açúcar, gente. Para quebrar só a acidez dele. Só assim mesmo. Não vou usar esse açúcar todo, não. Só um pouquinho. Agora eu vou usar um pouquinho também de orégano. É muito gostoso. Fica uma delícia num lanche. Fica muito gostoso em pizza. Eu vou pôr o alho picadinho. Só um pouquinho mesmo, assim, dentro dele. Só assim mesmo. Eu vou colocar também um pouquinho de pimenta do reino preta. Só um pouquinho mesmo. Não vou pôr muito, não. Eu também vou pôr, porque eu esqueci, um pouquinho de pimenta calabresa. Só um pouquinho mesmo. Pronto. Vou botar um pouco de vinagre. Só um pouquinho. E agora eu vou colocar um pouco de azeite de oliva extra virgem. Gente, isso com pão, uma pizza, nenhuma salada. Fica uma delícia. Muito gostoso. Meu forno já está aquecido a 290 graus. Vou levar por mais ou menos 30 minutos. E depois eu volto com vocês. Deixei no forno por 50 minutos. É muito gostoso. Ele fica bem macio. Se vocês, na hora que estiver fazendo lá, quiser dar uma viradinha nele, ele seca mais rápido. Eu virei e desvirei. Eu esqueci de mostrar essa parte. Agora eu vou pegar, vou armazenar ele aqui. Até 8 dias, vocês podem guardar na geladeira. Gente, é muito gostoso. Ele fica macio. Fica divino mesmo. Muito bom. Para estar colocando uma pizza caseira. Num lanchinho com pão. Num ovo frito. Pão frito. Ensaladas. Fica maravilhoso, gente. Muito bom. Muito gostoso mesmo. A gente tinha d'água na boca. Sem contar que o cheiro é incrível quando está no forno. Fica muito bom. Vocês que são novos no canal, sejam todos bem-vindos. Ativem o sininho para estar recebendo todos os vídeos que eu postar. Se vocês gostarem também, deixem aquele like. Deu esse potinho. E ainda sobrou um pouco. Vou megrar aqui só com um pouquinho de azeite de oliva extra virgem. Não vou pôr muito. Não coloquei muito azeite. Porque eu já tinha levado no fogo com azeite. Para não ficar muito azeite. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aquele like. Tchau. E até o próximo vídeo. Se assim nosso bom Deus nos permitir.